Aqui na Paropeba só tem pitibu de raça O cheiro do balão marola onde a tropa passa Nós fode, amassa, da posse e arregaça Tropa do rato é foda, come as piranha de graça Tropa do rato é foda, come as piranha de graça Tropa do rato é foda, come as piranha de graça Aqui na Paropeba só tem pitibu de raça Nós fode, amassa, da posse e arregaça Até agora eu sou bandido e no meu pote tem um AK Quando elas me veem quer me dar a meta dos cliente maceta Então desce, muito desce e sai em mim Aqui na Paropeba só tem pitibu de raça O cheiro do balão marola onde a tropa passa Nós foge a massa da posse e arregaça Tropa do rato é foda com a piranha de graça Tropa do rato é foda com a piranha de graça Aqui na Paropeba só tem pitibu de raça Aqui na Paropeba só tem pitibu de raça Nós foge a massa da posse e arregaça Nós foge a massa da posse e arregaça E agora eu sou bandido e no meu pote tem um AK Quando elas me vê que me dá a meta dos criatimace Então desce é muito, então desce e sai em mim Então desce é muito, então desce e sai em mim Então desce é muito, então desce e sai em mim Então desce é muito, então desce e sai em mim Tchau, tchau.